Oi amores, seja bem-vindos ao canal. Sou Maritânia Souza e hoje a gente vai fazer essa linda regatinha. Bom, eu estou usando de tecido aqui um crepe. Esse crepe é o crepe geoget, tá? Vou utilizar de molde esta blusinha linda aqui, essa regatinha. Bom, se você quiser aprender a fazer a modelagem dela, vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Porém, também eu tenho um canal só de modelagens. Caso você ame e seja apaixonado por modelagens, queira aprender a modelar diversos modelos de calça, blusa, short, o link está na descrição deste vídeo aqui, tá? É o canal modelagem de sucesso. Então, você pode correr lá e aprender a fazer muitas modelagens, tá bom? E agora a gente vai fazer a nossa blusinha. Bom, eu vou precisar cortar uma vez para frente e uma vez para as costas. Aqui eu tenho um metro de tecido, porém eu vou tirar um revel bem grande, como se fosse um forrinho. Porque como esse tecido é meio transparente, então eu vou tirar um revel bem grandinho, tá bom? Então, acompanhe todo o passo a passo. Nas costas eu vou tirar normal, porém na frente eu vou deixar a margem para a gente colocar a nossa prega. São duas pregas de cada lado. Cada prega tem dois centímetros. Então, a gente precisa deixar a margem de quatro centímetros a mais aqui na frente, tá bom? Então, vamos lá. Então, tudo que você dobrou seu tecido uma vez, tá? Porque a gente vai trabalhar a primeira frente e depois as costas. Aí você deixa sua margem de quatro centímetros, tá? Porque é para fazer a nossa preguinha. É uma preguinha bem pequenininha, então só dois centímetros para cada uma já é suficiente. E agora a gente vai cortar. Eu vou deixar mais de quatro centímetros. E agora a gente vai ficar maisnicamente. A parte da frente, a gente precisa cortar o nosso revel, tá? Eu vou cortar com esse restante que sobrou aqui. Vou precisar cortar a parte da frente menos aqueles 4 centímetros, tá bom? Ou seja, a parte da frente eu vou cortar certinha, tirando aqueles 4 centímetros que eu deixei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar assim, vou encaixar aqui certinho, porém, eu vou eliminar esses 4 centímetros, ó. Que é o da prega, que a prega a gente só vai botar na parte de fora. No revel não precisa você colocar as pregas, tá bom? Bom, depois que você cortou, você mede o comprimento, ó, eu deixei aqui, ó, 30 centímetros. É mais um forrinho mesmo, tá? Então, nas costas você vai deixar também a mesma coisa. Então, a gente vai fazer uma marcação bem no meio da frente, aqui, nessa parte aqui. Marca o meio centro da frente, bem certinho, que é pra você poder costurar depois, tá? Você põe 10 centímetros, tá? Aqui, tá vendo esse lugar aqui? Quando você for costurar, você vai fazer tipo em forma de uma gotinha. Você vai costurar do lado, por aqui, vai virar aqui e vai voltar costurando, tá? Então, você vai fazer o seguinte, vai fazer levemente arredondado, como se você fosse fazer uma gota. Ok? Que é por onde você vai costurar. Aí, você vai costurar aqui do lado. E vai costurar do outro lado. Na hora da costura, eu vou mostrar como que a gente faz, tá bom? É simples, simples, simples. Aí, a gente vai reservar essa parte aqui e a parte da frente. E agora, vamos pra parte das costas, que a gente vai cortar o revel das nossas costas, ok? Nas costas, não precisa fazer essa marcação. Aí, aqui, é só posicionar a sua peça em cima do seu tecido dobrado e cortar, igual a gente fez na parte da frente. É importante que o revel da frente e das costas laterais se casem, tá? Apesar de serem diferentes, as laterais precisam se casar, porque depois você vai emendar a lateral, tá? E os ombros também. Precisa estar certinho um com o outro, no mesmo tamanho, tá ok? Então, agora, a gente vai pra nossa costura. Aí, você vai marcar o meio. E agora, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer as pregas, tá? Bom, as pregas, elas podem ser pra dentro ou pra fora. Eu vou colocar aqui pelo meu lado direito. E vou colocar as pregas pra dentro. Então, eu tenho que medir certinho essas pregas. Eu vou deixar aqui distância de 2 centímetros. Aí, eu vou fazer minha prega. A minha prega tem 2 centímetros, né? Então, eu vou marcar aqui uma prega de 2 centímetros. Então, eu tenho que marcar tudo certinho. Então, você pode marcar com o seu lápis, tá? Ó, 2 centímetros. Aí, eu marco aqui 2. Aí, mais 2 de distância. E mais 2 de mais uma prega. Certo? Então, é importante você marcar. Aí, você marca do outro lado também. Pronto. Você marcou o meio. Tá? E deu 2 centímetros de distância. Deixa eu aproximar aqui. Daí, você põe 2 centímetros de distância entre uma prega e outra. Então, tá. Aqui tá o meu meio. Tem 2 centímetros aqui. Aqui começa uma prega. Tem 2 centímetros. Eu vou juntar assim. E vou prender. Gente, 2 centímetros é uma prega bem pequena, tá? Então, ó. Tá vendo? Se deixar menos, vai ficar muito pequena. Aí, tem 2 centímetros daqui pra aqui. Então, essa daqui eu vou prender mais uma. São duas pregas apenas. Ok? Aqui é a mesma coisa. Tem 2 centímetros entre o meio e essa distância aqui. Aí, aqui tem mais 2 centímetros. Então, eu vou pegar daqui pra cá, ó. E vou fazer uma prega aqui. Agora, eu deixei 2 centímetros daqui pra lá. E vou marcar aqui, ó. Desse ponto pra lá. 2 centímetros pra eu fazer a minha última prega. Aí, agora é só a gente passar uma costurinha reta aqui. Pra prender essas pregas. E depois, a gente vai encaixar essa parte aqui, ó. Tá? Aqui já tá tudo certinho. Então, vai se encaixar certinho. Antes da gente ir direto pra costura, você vai precisar tirar um rolotezinho no sentido do viés. Esse rolotezinho é bem pequenininho, que é pra gente fazer a casinha de botão, tá? E ele é bem fininho também. Então, eu vou deixar aqui, ó. 1 centímetro e meio. Só pra mim poder costurar. Porque eu vou costurar ele bem fininho, tá? Depois a gente vai costurar ele aqui, ó. E ele vai virar a nossa casinha de botão, tá bom? Só temos uma casinha de botão que é no meio da frente. Pra começar, eu vou começar usando, fazendo essa partezinha que eu vou encaixar o meu botão, tá? Esse botão é de pérolazinha. Então, você vai precisar fazer um rolotazinho bem fininho. Depois, desvirar ele, que é pra fazer a sua casinha de botão, tá bom? Então, aqui, apesar de ter 2 centímetros, 1 centímetro e meio. Mas eu tenho que costurar bem fininho. Agora que você fez isso, você vai pegar uma agulha grossa que você tenha, tá? E vai passar uma linha tipo essa aqui de crochê. Pra você conseguir desvirar, ok? Aí você vai dar um pontinho na linha. Um nozinho na linha. Tenta aumentar o tamanho do nó, tá? Pra que ele não se desfaça. Aí você vai desvirar, porque é bem fininho, não dá pra desvirar de outra forma. Então, você vai fazer isso aqui. Agora, você vai medir o seu botão. Vai passar aqui e vai costurar esse rolotê, ó. Você vai medir. Ó, se ficar muito folgado, aí você deixa mais apertadinho. Aí, na medida que ficou certinho, você vai, ó, passar uma costurinha bem aqui. Ok, agora você reserva e vamos pregar a parte da frente. Bom, primeira coisa, você vai passar uma costurinha fechando essas preguinhas, tá? Então, você vai passar uma costurinha aqui pra fechar essas pregas, tá bom? Esse detalhezinho aqui, ele vai aqui, ó. Bem rente a sua costurinha, ó. Quando você desvirar, ele vai ficar assim, tá? Então, você precisa prender ele aqui, ó, onde você fez a marcaçãozinha, ó. Bem aqui. Aqui. Ele vai ser onde que você vai prender o botão, tá? Agora, a gente vai encaixar o nosso revel. Aqui é a parte do direito. Então, vou pegar aqui o meu revel. Ó, direito do revel com direito do meu tecido. E vou costurar um centímetro em volta dele todo. Descer por aqui e voltar, tá? Costurando. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, um detalhe importante. Eu coloquei o meu ponto no 1,5 pra ficar bem pequenininho, pra que ele não se descosture nessa parte, tá? Aí, aqui já tá tudo certinho. Aí, tá vendo? Eu prendi, deixei um centímetrozinho e vim costurando. Tá? Quando eu for desvirar, ele vai ficar certinho, ó. Ok? Ó, a parte da frente que eu falei. Como vai ficar. Só que antes de eu desvirar, eu preciso cortar. Então, certifica se tá tudo certinho. E aí, agora você vai cortar essa parte aqui do meio. E vai dar pixa aqui em volta pra que você consiga desvirar, tá bom? Então, vamos lá. Por isso que é importante deixar aqui meio centímetro de distância, tá? Que é um pezinho de maquinazinha. Só pra você conseguir cortar. Maior cuidado pra não cortar a sua linha. Pronto. Agora, vou afastar aqui. Você vai desvirar, tá? A sua peça. Você vai ver como que vai ficar. Linda. Aí, você vai colocar o seu botãozinho aqui. Tá? Ele tem que passar, ó. Aí, você coloca ele aqui. Vai ficar assim a nossa peça, tá? Então, essa era a parte principal da nossa peça. Espero que você tenha entendido direitinho. Essa parte aqui, você pode passar um pêsseponto por dentro. Pra que ele não fique virando pra fora. Então, você pode passar uma costurinha aqui em volta. Eu vou passar. E aí, a gente rebate ele por dentro. Aí, ele fica perfeito. Não fica virando pra fora, tá bom? E agora, as outras partes é bem mais fácil. Então, bora lá. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na parte das costas, certo? Na parte das costas, não temos pregas e nem essa abertura. Então, é só costurar o revel e as cavas. Depois, a gente embute os ombros e aí, a gente vai pras laterais. Aqui. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, vamos embutir os ombros. Pra fazer isso, aqui já está pelo meu direito, a gente já costurou as cavas, tá? E eu rebati por dentro da cava, essa costurinha aqui de rebate, pra que ele não fique virando pra fora, tá bom? O decote aqui das costas, a mesma coisa. Aqui na frente, a mesma coisa, rebate tudo, depois que você costurar, e vai ficar assim. E os ombros vão ficar abertos. Então, eu coloco o meu direito pra cima da frente, é direito com direito, tá? E as costas, a mesma coisa, direito pra baixo. E agora, eu vou embutir os ombros. Então, eu vou colocar o meu ombro da frente dentro do ombro das costas, dessa forma aqui. Aí, você pode fazer os dois. Pra você não errar, tá? Aí, feito isso, agora sim, você vai pegar essa parte aqui, vai abrir aqui, e vai arrumar o seu ombro. Aí, você desvira, ó. Arruma o seu ombro um dentro do outro, aqui, e vai costurar. Aí, você prende pra não soltar. Coloca o alfinete pra ficar bem certinho, tá? E agora, é só costurar. Aí, depois que costurar, você vai desvirar. Ó, vou desvirar aqui pra você ver. Desvirou, ó. O ombro vai ficar embutido dentro do outro, tá? Aqui não tá certinho porque não tá costurado ainda, só coloquei o alfinete. Mas, certo é que ele fique certinho. Então, vamos fazer isso aí. Aí, depois, a gente vai costurar as nossas laterais, tá? Aí, vamos pegar assim, ó. Toda a lateral, aí vai costurar, aí vai costurar o forrinho também junto. Aí, vai pegar aqui, ó, que acaba, costura. E faz as bainhas, tá bom? Então, vamos lá. E faz as bainhas, tá bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto